Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, é como quer falar da catuaba se eu não me to ver Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Já pode ficar pelada, não repara Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrasando Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Não é assim? Não pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí